Em suas fronteiras, sei do chão No tempo onde choveu, vi o tempo que passou Cheada lá na mata, sinto o sol No dia, sinto as leis, o vento a me guiar Como é bom trazer em meu peito Belas noites e dias pra cantar O orgulho de ter o jeito desse meu lugar Assombra o mar e brilho, o céu azul Estrelas a brilhar, águas do ribeirão Nas montanhas, as estradas do sul Tempo certo pra plantar O cheiro da estação Como é bom trazer em meu peito Belas noites e dias pra cantar O orgulho de ter o jeito desse meu lugar As chuvas de verão O outono e suas folhas no chão O inverno e o céu azul Primavera é o tempo de afrontar Como é bom trazer em meu peito Belas noites e dias pra cantar O orgulho de ter o jeito desse meu lugar O orgulho de ter o jeito desse meu lugar Obrigado! Obrigado!